E aí pessoal, mostrando aqui o triciclo já, finalizado a parte mecânica, completamente. Peraí de longe. Mancal, já o eixo pintado, só tá faltando colocar essa roda, porque o borracheiro montou o giro do pneu ao contrário. Vou mandar lá pra inverter o giro do pneu pra mandar no lugar aqui. Ok, tração, o disco dá pra ver bem desse lado aqui, a pinça lá de freio aí no centro, já tudo operacional, tudo funcionando ok. Pintadinho, tinta PU, já liguei ela agora, tem uns 80 aí na, vou colar o punho nela, girou bem, o freio já tá tudo ok. Ok, a roda traseira já tá, a roda de lá né, de direita tá no lugar. Aqui a pinça, pinça pronta. E aí eu vou mostrar o segredo de fazer o freio a disco aqui. Olha onde ficou o burrinho de freio. Então o burrinho de freio ficou fixado, tem um, tem uma peça aqui, um pedaço de guidão aqui soldado pra cá. Aí ela ficou parafusada original, como se fosse no guidão. Aí aqui eu, aqui é o manete dela. Eu diminui o manete, fiz um furo. Soldei uma porca na cabeça do parafuso. E aí o cabo de freio original da moto já, é quem puxa aqui. Fiz um bracinho aqui, pra travar o cabo. Então quando precisar mexer, só é tirar. Tem regulagem do freio, né, quando quiser mexer aqui, tira tudo, desmonta, é parafusado. Tudo ok. Freio lá Danilo, pra mostrar aqui a peça trabalhando. Olha aí ó. Olha o freio trabalhando. Isso. Escapamento aí pronto. Escapamento dela teve que dar um trabalhinho. Eu tive que mudar ele de lugar. Pra poder dar certo casar. O escape dela tava... Originalmente ele pega aqui, onde hoje é minhas bases, né. Olha lá. Então ele tinha que vir mais pra fora, pra não ficar pegando nas bases aqui. E nem pegar aqui no pneu. Então ele teve que ser equalizado aqui pra ficar no meio. Nesse aqui eu tive que alongar ele aqui. Essa parte tá mais preto, pra poder não ficar enferrujando, né. E eu alongar ele aqui uns três, quatro centímetros. Escapamento aí pronto, tudo pronto, a roda já tá fixada, chaveta no lugar, porca. Falta só botar o pino aqui. Olha. 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 Olha o disco lá. Freia lá, Danilo. Vê se freia mesmo. Já parou. Já parou. Solta. É. Sabe. Freia tá funcionando ok. É. Sistema de tração lá. Sistema de tração ficou desde o primeiro vídeo que eu explico, então ficou fácil de entender, né. O eixo foi modificado pra pegar o pião. E aqui, lá no eixo central aqui onde pegar as duas rodas agora, é parafusado lá também. Então quando quiser desmontar ela, fazer revisão, faz todinho, desmonta tudo. Ficou tudo bem bacaninha, tudo parafusado, nada soldado pra dar trabalho. A base do escape, ó. Base aqui, o parafusinho aqui. O escape ficou totalmente rígido. Como é que tem que ser. Trabalha tudo junto aqui. É um conjunto que o escape trabalha junto com a suspensão. Sobe junto, desce junto. Se quiser desmontar, parafuso. Se quiser desmontar tudo aqui, ela, parafuso. Roda, simples de parar, de tirar. E... Sistema de tração. A novidade aqui, vou fazer um vídeozinho ligando ela. Deixa eu dar só um pausa aqui, para funcionar. Bom, está aí o motorzinho ligado. Está freada lá. O Danilo vai acelerar ela. Para a gente mostrar girando aqui. Bora lá, Danilo. Olha a banquira bem. Sem barulho. Só o do motor, ó. Olha a banquira bem. Sem barulho. Só o do motor, ó. Só o ouro. Olha. Então é isso. Depois eu vou mostrá-la finalizada já, prontinha. Com os para-lamas e o banco. O cara ainda não me entregou o banco pronto, mas... Logo, logo ela está prontinha. Eu faço um vídeo já, testando ela. E entregando ela para o dono. Valeu!